A imagem é de um teatro. Claro. Ela falou isso muitas vezes. A casa da mesa, ela é uma vez da arte que não deram. Um mês depois, o teatro continuou, cheio. A gente vai, 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 a gente vai... A gente vai, a gente vai, a gente vai, a gente vai. A gente vai, a gente vai, a gente vai. A gente vai, a gente vai, a gente vai, a gente vai. A gente vai, a gente vai. A gente vai, a gente vai. A gente vai, a gente vai, a gente vai. A gente vai, a gente vai, a gente vai, a gente vai. 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 A gente vai, a gente vai.